A deputada Alineia, primeira vice-presidenta da Casa, abriu os trabalhos e pediu para que pediu a leitura da ata ao deputado Mauro Tramonti. Vamos acompanhar. A deputada Alineia, primeira vice-presidenta da Casa, abriu os trabalhos e pediu para que a deputada de 7.063, 7.065, 7.075 e 7.084, barra 2024, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284, regimento interno, requerimento de número 6896, barra 2024. São também encaminhados a presidências comunicações de comissões de administração pública de meio ambiente, defesa do consumidor, do trabalho, de assuntos municipais e direitos humanos. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que o projeto número 2366, 2024, foi publicado no Diário Legislativo no dia 23 de maio, e o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto da Comissão de Fiscalização Financeira, teve início no dia 24 de maio e será encerrado no dia 12 de junho, da ciência das comunicações hoje apresentadas. E defere cada uma, por sua vez, requerimentos nº 7021, 7084, barra 2024 e 2981, barra 2023. A seguir, são submetidos à votação e aprovados cada um, por sua vez, requerimentos 3629, 2023, na forma substitutiva nº 1, 4623, 4761, 2023, este na forma substitutiva nº 1, 5.977, 2024, na forma substitutiva nº 1, 6799, 2024. Esgotada a matéria, destina a fase, passa a segunda fase da ordem do dia. Quando vem à mesa, são submetidos a votos aprovados, cada um por sua vez. Requerimentos do deputado Betão e Grego da Fundação, solicitando respectivamente a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 1463, 2020, seja apreciado em primeiro lugar, e o projeto de lei nº 416, 23, seja apreciado em último lugar. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei nº 1463, 2020, tendo esta sido encerrada, é o projeto salvo emenda submetido à votação nominal, quando se constata que votaram apenas 33 deputados, número insuficiente pela votação, motivo pelo qual o presidente a torna sem efeito. Neste passo, a presidência determina seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada respondem 41 deputados, número suficiente para a votação. Ato contínuo é o projeto salvo emenda submetido à nova votação nominal e aprovado. Após o que? É a emenda nº 1 submetida à votação nominal e aprovada. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 1463, 2020, com a emenda nº 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único. Projeto 268, 2023, na forma de substitutivo nº 1. Em segundo turno, os projetos de lei nº 1086, 2019, na forma de substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, 2966, 2021, 360, 5, 2022. Antes, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 68, 2023, tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado grego da Fundação, após o que? É o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido no primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, projeto de lei 544, 794, 884 e 1235, 2023. Estes na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei 3043, 2021, na forma de substitutivo nº 2, com a emenda nº 1. Este prejudicando o substitutivo nº 1 e 3782, 2022, na forma do substitutivo 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 344, 2023, tendo este sido encerrado. Faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria do deputado Charles Santos, após que é substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Neste passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 625, 854, 853, 2023. Este, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei 416, 2023, tendo esta sido encerrada. Uso da palavra para encaminhar a votação na matéria do deputado Dali Portela, após que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado, em segundo turno, o projeto de lei 416, 2023, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase do órgão do dia, quando são submetidos à discussão, votação e aprovação, cada um por sua vez, parecer de redação final dos projetos de lei 2538, 2021, 4051, 2022, 555, 1282 e 1517, 2023 e 1990 e 2012, 2024. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 29, 10 horas da manhã, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também amanhã, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicado. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Bom dia a todas as deputadas e todos os deputados. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos de edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência suspende por dois minutos os trabalhos. Suspenso. Tadeu Martins Leite, Leninha, Duarte Bechi, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencada Silveira Júlio, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Arnaldo Silva presente, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho do Cintro a Céu, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Delegada, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Binda Ambulância presente, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, deputado Fábio Avelar, presente, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Asmar, Ludi Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, deputado Elismar Prado, acaba de chegar, professor Cleiton presente, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belen, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Thiago Cota, Coronel Sandro presente, Adriano Alvarenga também presente, Tito Torres, Luiz Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Laviola, Maria Clara presente, deputada Nayara Roberto Andrade, deputado Roberto Andrade, também acaba de chegar aqui. Segunda chamada. Por favor, deputado professor Cleito. Alencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Duarte Bechi, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Bela Gonçalves, Bosco, Bruno Engle, Coronel Henrique, Alencar presente, delegada Sheila, delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, doutor Maurício, Gil Pereira, grego da fundação, Ione Pinheiro, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Raul Belém, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, Tito Torres. Presidente, temos 43 deputados e deputadas presentes no plenário. Obrigado, deputado professor Cleito, portanto, a quórum para dar continuidade nos trabalhos. A presidência suspende mais dois minutos dos trabalhos para entendimento. que dispõe sobre a revisão geral do subsídio. Subsídios, pensamentos básicos, serviços públicos, civis e militares, administração direta, autarca e fundacional do Poder Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresentou. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas números 2 a 29, 32 a 41 e 43 a 57. A presidência suspende por mais alguns minutos os trabalhos. Na Assembleia, você vê na mesa, a gente estava até comentando aqui, os líderes, os representantes da oposição, o líder de oposição, o deputado Ulisses Gomes estava ali conversando agora, neste momento, ele conversa agora com o deputado Sargento Rodrigues, que é o deputado aguerrido aqui com as questões dos servidores. O líder de governo está ao lado do presidente, o deputado João Magalhães. Temos representantes, então, das lideranças, da mesa, todos pressionando para que se chegue a um acordo em relação a este projeto, que traz a revisão dos salários dos servidores, do executivo. E sob muita pressão nas galerias, aqui hoje, nessa reunião extraordinária de plenário, as galerias participando ativamente da reunião extraordinária de plenário. É uma forma também que vocês, das pessoas que estão em casa, entenderem como que funciona aqui. O plenário é aberto para que as pessoas nas galerias se manifestem e acompanhem a votação dos parlamentares, participem ativamente da votação. Nesse caso, eles pressionam para que seja votado o projeto, mas que ele seja melhorado. E, inclusive, eles estão abertos a negociações, né, Heitor? Exatamente. E os servidores, Fernanda, foram muito chamados aí pelos deputados para participar desse processo. Ontem, ainda, a deputada Beatriz Serqueira dizia que o momento de discussão salarial é este, porque deputados não podem apresentar projetos de lei pedindo revisão salarial. O projeto tem que ser apresentado pelo governador e foi apresentado. Ela ponderou ali que o projeto não recompõe as perdas, então o momento é exatamente esse, de pressionar o governo aqui nas galerias. A gente tem visto pressões, Fernanda, inclusive pelo interior do Estado. O governador Romeu Zema já precisou de alterar agendas públicas com relação a essas manifestações de servidores. É o contexto que a gente tem neste momento. Por isso, tantas vozes defendendo o que o governo sente com as categorias, abre negociações para distensionar essa relação com os servidores. Hoje, inclusive, Fernanda, os servidores da educação estão paralisados, exatamente para acompanhar essa votação. Às vezes a gente precisa falar um pouco mais alto aqui, porque o barulho é alto aqui nas galerias. A gente pode mostrar aqui também como é que estão as galerias. As galerias, olha, representantes de todos os sindicatos, sindiúte, sindiçaúde, sindicatos da segurança. Vamos mostrar como é que estão as galerias para que o telespectador entenda como que funciona a votação aqui. As galerias são abertas para que as pessoas possam vir, participar, assistir à reunião, cobrar do seu parlamentar, para acompanhar como vota o seu parlamentar. Tem um painel aqui em que é possível ver quem está votando. Quer dizer, é realmente como funciona, como os deputados chamam, a casa do povo, onde as pessoas participam ativamente dos processos de votação. Heitor, nós temos, inclusive, na entrada da Assembleia aqui já, a manifestação dos servidores também pressionando para que haja negociação em relação a esse projeto. As categorias mais numerosas do funcionalismo, não é, Fernanda? A gente tem os servidores da... Do deputado... Do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada das emendas 5, 17, 55 e 56 ao projeto. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Portanto, vamos dar início nesse momento para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, hoje um dia muito importante, deputado professor Cleito, deputado Caixa, deputado Betão, deputado Bruno Engler, meu amigo, meu combatente, eu, uma pena que a gente não teve a oportunidade, deputado Caporese, de pertencer à mesma guarnição. Presidente, eu vou ficar aqui hoje numa fala curta no nosso encaminhamento, mas numa fala muito sincera, muito objetiva, muito transparente. A primeira coisa que eu gostaria, e me parece que nós estamos sendo transmitidos ao vivo, não só pela TV Assembleia, mas também pelos nossos canais de comunicação, de pedir ao nosso pessoal da segurança pública, aos nossos bravos policiais militares, aos bombeiros militares, aos policiais civis, aos policiais penais, aos agentes sócio-educativos, aos servidores administrativos da segurança pública, que na data de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje, que vocês realmente possam dar, de fato, um recado mais efetivo ao governador, Romeu Zema, que tem se mostrado insensível, que tem achincalhado a segurança pública, que tem mentido repetidas vezes para a segurança pública. E só há uma forma de dar um recado. Você que está patrulhando as ruas nesse momento, você que está lá dentro da penitenciária, dentro de uma delegacia, dentro do quartel da PM, do bombeiro, lá nas unidades sócio-educativas, vocês têm a oportunidade de, a partir dessa votação, demonstrar para o governador que hoje a segurança se sustenta pelo aquilo que vocês fazem para mais, pelo celular que vocês usam, pela viatura, que muitas vezes tem um defeito, e que vocês usam, por fazer um trabalho sem a supremacia de força. Por isso, gente, vocês têm que cumprir, a partir da data de hoje, mas de forma muito, mas muito estritamente, a legalidade. Só assim é que eles vão receber o recado lá no Palácio, lá onde senta o senhor Romeu Zema. Mas eu quero aqui, antes de iniciar a votação, dizer que eu pedi o líder, deputado Gustavo Santana, líder do bloco, para destacar duas emendas. Essas emendas tratam efetivamente de matérias focadas à segurança pública, que há muito tempo a gente vem tentando um diálogo com o governador. Que há muito tempo os nossos presidentes, sindicatos, associações, que aqui se encontram, tentam diálogo com o governo. E sempre a resposta pronta do governo, numa notinha mentirosa. Nós estamos sempre abertos para o diálogo, mas nunca acontece esse diálogo. É sempre a mesma retórica produzida pela senhora Luísa Barreto. A emenda 57, deputado Alencar, ela faz justiça porque foi o governador que entrou dentro da Associação dos Oficiais no dia 23 de setembro de 2022, ali lotado de policiais militares e bombeiros, e disse o seguinte, fez o seguinte compromisso, não é justo que o legislativo, que o setor privado, que o judiciário, que o Ministério Público tenham a inflação, porque a inflação tem todo ano. Então não pode ficar 3, 4, 5 e até 8 anos sem repor a inflação. Então o meu compromisso é fazer a inflação todo ano. Então, deputado Alencar, o governador, deputado Alencar, deixou a Vossa Excelência muito tranquila, deputado Alencar, para votar essa emenda, primeiro, a emenda é autorizativa. O senhor, quando disser sim à emenda, deputado Alencar, vai dizer assim, olha, eu estou apenas autorizando, eu estou apenas autorizando o governador, apenas autorizando. Se ele quiser pagar, ele paga. Se ele não quiser, ele continua enrolando a segurança pública. Por que nós não fizemos impositiva? Para não alegar o vício da iniciativa. Então, eu coloco aqui nas mãos dos senhores e das senhoras, de forma muito tranquila, primeiro, o compromisso é do governador. E para que a gente não colocasse aqui uma emenda destacada, que poderia causar até uma certa estranheza nos parlamentares, a gente fez ela de pé no chão. E aqui eu quero compartilhar e agradecer aqueles parlamentares que assinaram a nossa emenda, que é a emenda 57, que nos ajudaram. São eles, os deputados e deputadas, que nos ajudaram e que aqui a gente pede coerência, coerência, e que confirme o voto aqui para a gente no momento que a emenda foi destacada. São eles, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus, Arnaldo Silva, Bela Gonçalves, deputado Caporezo, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputada Kiera Biondini, deputado Bruno Engler, deputado Cristiano Silveira, deputado Coronel Sandro, deputada Delegada Sheila, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, deputado Doutor Jean Freire, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Leleco Pimentel, deputada Lenia, deputada Lohana, deputado Lucas Nasmar, deputada Macaé Evaristo, deputado Mauro Tramonte, deputado Marquinhos Lemos, deputado Marenrique Caixa, deputado Professor Cleito, deputado Sargento Rodrigues, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes, deputado Wendel Mesquita e deputada Ale Portela. Esses parlamentares assinaram a nossa emenda. Então, eu faço aqui um apelo. E aqueles outros que não assinaram, eu aqui encerro as minhas palavras, presidente, dizendo o seguinte, quem está sendo coerente é o parlamentar. São os parlamentares, as parlamentares, somos nós, porque quem fez o compromisso, Alencar, foi o próprio governador. E aqui nós tivemos, aqui nós tivemos o zelo, Alencar, de colocar apenas a inflação de 22 e 23. Exatamente, a inflação de 22 e 23, nós estamos dizendo para o governador, ao votar sim, senhor governador Romeu Zema, nós estamos autorizando o senhor a conceder a revisão geral anual de 22 e 23. Toma aqui, o senhor está autorizado. Por que, gente? Porque na prática, para aqueles que querem fazer um discurso contrário, eu vou deixar aqui um argumento muito, um raciocínio lógico. Por que o governador não faz aumento por decreto? Porque a Constituição fala que ele tem que ter uma autorização legislativa. Então, quando ele encaminha um projeto para a Assembleia, na prática, ele está pedindo uma autorização ao Legislativo, falando, olha, eu estou pedindo a autorização para reajustar em 3,62 essa migalha. E aí, nós apresentamos essa emenda para dizer, governador, nós também estamos autorizando o senhor a fazer a correção da inflação de 22 e 23 para o setor da segurança pública, que já tem sete anos que o senhor vem rolando, que o senhor assinou a ata e não cumpriu, que o senhor foi na Rede Globo e falou que ia fazer a inflação todo ano, que o senhor foi na associação dos oficiais. Então, nós estamos apenas dando autorização, porque senão ele faria por decreto. Então, é isso que nós estamos fazendo, pedindo a ele, entregando a ele uma autorização. Governador, está aqui, o senhor está autorizado. Então, eu queria contar de forma muito fraternal com o apoio dos colegas deputados e deputadas e aqueles que não assinaram a emenda, aqueles que não assinaram, eu estou fazendo aqui um apelo, estou fazendo um pedido. Nos ajude para que o governador possa acordar. Quem sabe, quem sabe, deputado professor Cleiton, quem sabe, deputado professor Cleiton, quem sabe o governo, nesse período, entre a votação de hoje, do primeiro turno, e o segundo turno, o governador tenha um recado bem dado do legislativo e acorde e fale, olha, realmente, eu fiz o compromisso com esse pessoal. Eu afirmei publicamente, eu dei entrevista e eu vou cumprir. Então, eu vou mandar, inclusive, um outro substitutivo para a Assembleia, para que realmente isso fique melhor do jeito que a gente gostaria. Então, é uma forma de dar uma oportunidade, Macaé, ao próprio governador de refletir sobre o compromisso que ele fez com os senhores servidores e servidores. Então, eu peço aqui o voto, a emenda 57, que é que trata dos 1067, e a emenda 8, que apenas propõe, autoriza o governador a incorporar um abono que ele já paga aos servidores da segurança pública. Então, emenda 57 e 8, eu peço o voto dos senhores, colegas, deputados e deputadas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Para encaminhar, nesse momento, com a palavra, deputado professor Clayton. Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Bom dia, professor. Bom dia a todos os servidores e servidoras de todas as categorias do serviço público, civis, militares. Nosso bloco, presidente, nosso bloco vem destacar aqui também quatro emendas, deputado Amacaé, nosso bloco Democracia e Luta, que são as emendas 5, 17, 55 e 56, somando aqui forças também às emendas que foram destacadas pelo deputado Sargento Rodrigues. O momento que nós estamos vivendo é exatamente um momento de muita reflexão, mas, ao mesmo tempo, de responsabilidade dessa casa, de reparar aquilo que o governo não faz, que é dialogar com as diversas categorias. Vejam só, quando nós nos deparamos com a proposta que veio de 3,62%, se nós fizermos uma continha básica, existem servidores do Estado que estão em determinadas categorias que são privilegiadas, por exemplo, que têm uma renda salarial de 40 mil reais por mês. Quem ganha 40 mil reais por mês vai ter um aumento de quase 1.500 reais. Mas aquela ASB, aquele fiscal do DR, o soldado, mas uma pessoa que ganha 1.300 reais, deputado Sargento Rodrigues, vai ter um ganho de 46 reais. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente através das emendas autorizativas tentar reparar o erro de um governo, o erro de um executivo que não dialoga com as diversas categorias do serviço público. Sabe por que o que vai acontecer? nós estamos hoje destacando essas emendas autorizativas que fazem inclusive com que nós tenhamos uma delas aqui a proposta dos 10,67% que é de perdas inflacionárias desse período. Há uma proposta, uma emenda que inclusive vou deixar para a deputada Beatriz Serqueira discorrer melhor, que é de 33% de reparação do piso salarial dos professores do Magistério em Minas Gerais. Estamos aqui também somando forças aquilo que foi prometido para a segurança pública, para os policiais civis e militares propondo essa reflexão. Deputado Lucas Asmada daqui a pouco também vai destacar a possibilidade de numa das nossas emendas oferecemos aos profissionais de saúde em Minas Gerais a possibilidade também de ganho real nos seus rendimentos. Qual que é a preocupação dos servidores e servidoras? A preocupação é a seguinte, deputado Alohana, nós vamos votar isso aqui, na semana que vem possivelmente nosso presidente vai chamar para votarmos no segundo turno, só que o governo não retirou dessa casa, hoje um jornalista inclusive me perguntava pela manhã, o governo não retirou dessa casa as propostas de implosão do IPSEM e do IPSM. Gente, a gente tem que entender, foi suspenso aqui, mas os projetos eles continuam nas comissões e se esses projetos caminharem nessa casa, o que vai acontecer? No contra-cheque do policial militar, no contra-cheque do policial civil, no contra-cheque do professor, da professora, no contra-cheque do profissional da saúde, no contra-cheque do servidor das diversas categorias, os descontos que virão do IPSEM e do IPSM vão demonstrar que essa proposta do governo em nada vai adiantar porque o salário do servidor vai diminuir. Então, eu queria até dizer que nós não estamos tratando de migalhas, nós estamos tratando aqui de uma reparação para que conquistas históricas como o IPSEM e o IPSM que são conquistas de valorização do servidor público e, consequentemente, do serviço público não possam ser implodidas nessa casa. Então, o momento que nós estamos vivendo é muito sério. e aí eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras. Mais uma vez eu chamo a atenção. Nós estamos diante de uma opção política. O que o governo Zeme está fazendo é uma opção política, porque, exaustivamente, nós demonstramos na comissão de administração pública, nos debates que foram feitos, que tem recurso em caixa, que tem ganho orçamentário para que o governo pudesse não só oferecer os 10,67%, mas chegar até mesmo um percentual de 15%, que seria o percentual justo devido às contas que nós fizemos juntamente com o Sinfaz Fisco. Mais uma vez, agradecer aqui o papel do Sinfaz Fisco, que demonstra que nós estamos diante de uma opção política. política. E é por isso que eu me dirijo aos pares, é por isso que eu me dirijo aos deputados e às deputadas para fazermos essa reflexão. A reflexão de que, ao votarmos essas emendas autorizativas, nós estamos provocando o governo Zema a perceber que não se faz gestão de serviço público sem valorização do servidor e sem valorização daqueles que estão lá na ponta. E é muito triste, muito triste, deputado Betão, o que o governo faz. Porque, além do governo oferecer esse aumento pífio, acompanhado da retirada de direitos como Ipseng e PSN, o governo joga a população contra o servidor público. Hoje de manhã, lendo as mensagens no Instagram do governador, ali os comentários, quando um servidor público entrava para divergir do governador, um grande número de pessoas ligadas ao Partido Novo entravam rebatendo esse servidor para atacá-lo, acusá-lo de parasitismo, acusá-lo de ser parte, como ele mesmo disse, de uma caça de privilegiados. Mas eu quero aqui lembrar que essa casa tem uma grande responsabilidade nessa manhã, porque foi ela que tornou caça de privilegiados o governador ao conceder a ele um aumento de 298%, juntamente com o vice-governador e com o seu secretariado. Foi essa casa que, sem analisar os impactos financeiros, votou 1,2 pi de renúncia fiscal para privilegiar os proprietários e locadoras. Então, essa casa, ela tem o dever nessa manhã de reparar o erro, de fazer com que nós coloquemos o servidor no seu devido lugar. E é por isso que eu destaco aqui e peço o voto dos pares as emendas do nosso bloco. 5, 17, 55, 56 e somando forças também as emendas que foram apresentadas aqui pelo deputado Sargento Rodrigues para que nós, de fato, não fiquemos com essa demagogia que o governo fica o tempo todo. Nós temos a melhor segurança do país, mas a melhor segurança do país deve ser colocada no seu devido lugar valorizado a segurança. Nós temos uma educação de qualidade, mas os profissionais de educação precisam de valorização. Nós temos um serviço público de qualidade graças aos nossos servidores. Contem como eu voto, contem aqui com a nossa articulação, não só como eu voto, mas com os deputados do PV, da qual eu sou líder aqui nessa casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado, professor Clayton. Com a palavra, nesse momento, deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar. Ah, está ali. deputado Lucas. Ajuda aí, Jardim Merda. Ajuda aí. Bom dia a todos. Bom dia. Casa cheia. Hoje é um momento importante para corrigirmos erros graves na história política de Minas Gerais. A não aplicação do reajuste mínimo que foi prometido em campanha pelo governador Zema. Nós temos que sempre ser coerentes com o nosso discurso. Se utilizamos um pilar para chegar aonde desejamos, esse pilar tem que ser sempre sólido e, principalmente, a palavra do político não pode voltar atrás. E nós estamos vendo palavras ao vento de oportunidade de reuniões que sempre querem lacrar. Quando se reúne com a segurança pública, nós vamos dar o reajuste, mas ele nunca chega aqui na casa. E quando chega, esses míseros 3,62% que para muitos não dá nem para comprar um saco de arroz, o exemplo dos algas aos deputados aqui que nos assistem e aos profissionais de saúde que nos assistem de toda a Secretaria de Estado de Saúde, existem algas que recebem apenas R$ 780,00 por mês como salário base, porque eles são há 12 anos sem receber o reajuste salarial digno, receberam apenas 10% nesses 12 anos. Eles não conseguem sequer aposentar com um salário mínimo. Como conseguem fazer uma construção de uma aposentadoria segura para ele e também para a sua família? E o que nós estamos pedindo aqui é o impacto dessa correção de R$ 140 mil por mês para que esses servidores, recebam no mínimo o salário mínimo como base, porque as gratificações estão ultrapassando o salário mínimo. Essa é a justificativa. Isso é inaceitável. Nós temos hoje, dentro da área da Secretaria de Estado de Saúde, 32 mil profissionais, onde desde 68% já tem idade mínima para aposentar e não aposentam. Está estruturado para o servidor ficar até os 75 anos minguando dentro dessas secretarias sem o seu direito de aposentar e construir e planejar a faculdade do seu filho, a sua própria vida ou o seu sonho de viagem. O que essa Assembleia vai fazer aqui hoje é trazer oportunidade a essas pessoas de poderem sonhar com seus sonhos básicos. e não vai ser nenhum político que vai limitar o sonho de um servidor do público. Se está insatisfeito tem que sair. Quem está na política pública é para fazer política pública e valorizar quem a faça. Nós temos aqui a força de segurança que são os únicos que não recebem o TIC de alimentação no Estado de Minas Gerais. Eu fui relator na comissão CCJ do projeto do professor Clayton. É um absurdo nós temos uma lei que só dá benefício a poucos. Nós vimos o discurso de muitos de que a lei tem que ser para todos. A lei não é para todos aqui no Estado de Minas Gerais. É para quem quer. Só para os amigos. Nós temos que fazer essa correção. Fiz um projeto de lei para defender os servidores do IMA. Mais de 1.164 servidores que tinham em lei o benefício de uma gratificação e um decreto que cortava o direito. Nós fizemos um projeto de resolução e sustamos parte do decreto. Hoje, esses servidores estão recebendo alguns R$ 1.200 por mês, outros R$ 600, outros R$ 400, de acordo com a sua graduação. São R$ 9 milhões por ano para os servidores do IMA. Nós, aqui da Assembleia, corrigimos esse erro grave. Lembrando que nós tivemos a perda de um servidor que morreu no seu local de trabalho com 72 anos. O que nós estamos falando aqui não é falácia, não, é realidade. Não há como aposentar hoje no Estado de Minas Gerais. E o que é pior? E o que é pior? Nós não, né? O governo está tentando achar de quem é a culpa dos elevadores da cidade administrativa. Estão obrigando, pessoal, os algas a assinar um termo de responsabilidade que eu vou ler para vocês. Olha que absurdo. Eu, funcionário inscrito no CPF tal, fico autorizado de forma voluntária, faça a opção de trabalhar presencialmente na cidade administrativa durante um período em que os elevadores do prédio Minas e Gerais estiverem desligados. Declaro que, devido aos fins, que estou apto em plenas condições de saúde física e que não possuo doença pré-existente que me impeça de subir e descer das escadas de acesso até o oitavo andar do prédio Minas e Gerais. E que essa decisão do trabalhador presencialmente é livre, espontânea e toma de vontade própria, de forma esclarecida. Pessoal, isso aqui, só para vocês terem uma noção, se o ALGA, que 72% da sua remuneração é gratificação e benefícios, ele não assinar, ele vai receber menos que o salário mínimo. Isso é injusto. Aqueles que já recebem pouco, ainda ser obrigados a subir oito andares por incompetência, nós estamos falando de um governo que já está há cinco anos, agora a culpa do elevador é lá de quem construiu, aonde que está o discurso do novo, que sempre trabalha em investimentos em prevenção, para que possa evitar gastos excessivos. basta ver as estradas de Minas Gerais, o que aconteceu entre Santana do Jacaré e Campo Belo. Uma manilha, uma manilha de 60 reais fez um prejuízo milionário para o governo do Estado e ninguém falou disso. E o DR tinha ciência disso há três anos atrás. Que governo é esse? E vou dizer mais. Os ALGAS, Pessoal, os servidores, aos deputados que estão aqui nos assistindo, vou explicar para vocês, os ALGAS são os auxiliares de apoio e gestão à saúde, técnico de atenção à saúde, técnico de gestão de saúde, especialistas em política pública e gestão de saúde e analistas de atenção à saúde. esses servidores não têm direito ao GAGES e o funcionário do lado que não faz parte dessa carreira recebe, exercendo a mesma função. Que lei é essa a todos que estão aqui nos assistindo e deputados? Se a gratificação é para quem executa uma atividade, todos têm que receber independente da sua carreira. É isso que tem que acontecer no Vale Alimentar. a gratificação para a força de segurança do nosso Estado. Nós fizemos aqui uma emenda que está destacada de minha autoria junto com o deputado Celinho, se trouxer, que é a número 5. Peço aos deputados que aprovem que permite aos algas receberem essa gratificação do GAGES para a gente corrigir essa atrocidade legislativa que nós temos hoje no nosso Estado de Minas Gerais. E posso dizer de onde vocês vão tirar esse dinheiro. do nosso projeto que foi aprovado aqui nessa casa de minha autoria das seringas, a força de segurança que não sabe. Tem lei aqui que obriga o Estado a comprar a seringa mais cara que é de 1,50 de 3 ml. E nós protocolamos aqui que é a mesma seringa que traz a mesma segurança aos profissionais de saúde que pode ser comprada por 30 centavos e aprovada pelo Ministério do Trabalho. tem rolo nessa história com a economia de 86 milhões de reais do Estado de Minas Gerais por ano. Usem esse recurso para pagar essa gratificação para os algas para trazer esse digno salário mínimo para os mais de 382 servidores dos algas que não recebem o salário base. A nossa defesa aqui é em defesa da saúde pública e da aplicação correta. Nós estamos trazendo legislações que trazem a efetividade para o governo do Estado. Então, presidente, eu agradeço a nossa contribuição aqui a esses projetos que vão mudar a realidade do Estado de Minas Gerais. Vou votar sim a emenda que traz o reajuste de 10,67% a todos os servidores do Estado de Minas Gerais. Contem com o meu voto e vou dizer mais. Aprovou aqui na Assembleia Legislativa nessa semana passada o projeto de lei complementar 45 de 2024 que traz gratificações a autoridades sanitárias com cargos de provimento para o Estado de Minas Gerais. Quando nós solicitamos aqui para trazer gratificações e correções legislativas fala que o regime de recuperação fiscal não permite gratificações mas foi aprovado aqui e quando é de interesse do governo aprova então a força de segurança mas se todos os servidores tem que fazer uma mobilização para que possa conscientizar os deputados a votar sim a essas correções injustas que nós temos na nossa legislação estadual. Contem comigo vamos juntos Obrigada deputado Luca Lasmar para encaminhamento de votação o deputado Cristiano Silveira Aê Melinha comanda aí muito bem Aê senhora presidenta colegas parlamentares servidores que acompanham a votação nesse dia de hoje mais uma vez o momento de discussão de reajuste é para nós o momento de discussão do que o governo entende que é prioridade ou não debate também sobre o que o governo pensa no sentido da aplicação do orçamento no que é importante para o povo de Minas Gerais toda vez que a gente fala sobre o que seria justo para o servidor em termos da recomposição ou do reajuste o que o governo sempre fala olha nós temos contingências orçamentárias nós temos dificuldade orçamentária de poder absorver um valor que seja maior mas vocês acompanharam aqui desde o início desse segundo mandato do governador vários debates que nós denunciamos o que o governo vinha fazendo com a questão do nosso orçamento foi esse governo que ao mesmo tempo que dizia que o Estado estava quebrado para muita coisa inclusive para reajuste do servidor mas tinha folga no orçamento para dobrar as verbas de publicidade que saia de mais de 60 milhões para 120 milhões de reais exatamente esse governo que está dizendo que tinha dificuldade orçamentária para dar reajuste adequado justo para o servidor é o mesmo que deu benefícios fiscais foi bem lembrado aqui o caso em especial das locadoras de mais de um bilhão mas se a gente analisar os últimos cinco anos benefício fiscal soltou de 4 bilhões para 12 bilhões de reais em Minas Gerais e quem são os beneficiários quem são os beneficiários exatamente os amigos do governador milionários ricos abastados então toda vez que a gente vem aqui fazer essa discussão a gente precisa lembrar dessas coisas e aí quando o servidor o servidor vai lutar o servidor o servidor vai para a luta para tentar ter uma melhoria do seu salário do seu vencimento da sua condição aí o governador fala assim ora o servidor não estiver satisfeito vai para a iniciativa privada não foi isso? vocês lembram? pois bem mas quando o secretariado não estava satisfeito com o salário ele concedeu 300% de aumento porque que não mandou para a iniciativa privada? ele próprio ele próprio deveria ter renunciado o mandato de governador e deveria ter voltado para a loja Zema para cuidar da loja Zema se ele também não estava satisfeito mas 300% para ele o secretariado dele é justo o estado tem dinheiro o estado pode então são esses absurdos que a gente precisa denunciar aqui e por falar em secretariado o último secretário da fazenda aquele que estava tentando aprovar o regime de recuperação fiscal custou os cofres públicos de Minas Gerais 3.4 milhões de reais a média do salário desse senhor Gustavo Barbosa mais de 53 mil reais e aí eles não querem dar 10% 10.7% para o servidor porque acho que é isso que vai quebrar Minas Gerais olha meus amigos eu preciso dizer para vocês aqui também o seguinte que se ainda com tudo isso o estado tem condição sim de absorver um reajuste melhor no mínimo a recomposição dos últimos dois anos que é o que o nosso bloco está propondo aqui em emenda assinamos eu particularmente assinei junto com o sargento Rodrigo Sapec sou coautor da PEC mas também entendemos ser justo a isonomia e a gente estender isso também aos demais servidores o acumulado dos últimos dois anos 10.6% deputado o estado tem como absorver isso? tem e eu explico aqui para os colegas parlamentares que estão preocupados se votam ou não ouvirem não haverá impacto significativo nas contas do governo vejam vocês e esse estudo foi feito pelo Sinfaz Fisco só o aumento da corrente líquida prevista para 2024 já seria suficiente para cobrir o aumento nos parâmetros da correção da inflação acumulada de 22 a 24 não estou nem considerando só 22 a 23 isso daria meus amigos 15.65% nós estamos propondo 10.6 igual foi proposta a emenda do sargento mas se quisesse chegar a 15% o estado teria fôlego orçamentário para poder absorver o impacto porque se aumentar 15.65% o aumento seria de 7 o impacto seria de 7.39 bilhões que é menor que o aumento de 9.19 bi que será o aumento da receita corrente líquida para esse ano então vejam vocês o impacto que pouco contrapassa 7 bi não será maior do que aumento da receita corrente líquida prevista para mais de 9 bilhões então não há preocupação dos parlamentares quando se trata da disposição da disponibilidade financeira do estado então meus amigos eu estou trazendo aqui para quem quiser falar assim olha eu não votei porque o estado não ia dar conta de absorver dá conta assim dinheiro tem agora o que precisa ter prioridade isso precisa ser prioridade então o que nós queremos dizer para vocês tem o dinheiro do crescimento da receita corrente líquida de mais de 9 bi e tem o dinheiro que ele poderia tirar das verbas publicitárias dos jantares milionários lá no palácio do aumento do próprio salário dos benefícios fiscais para os amigos empresários que agora chega a mais de 12 bilhões de reais é isso tudo o orçamento do estado foi capturado pelo governador e seus amigos pelo governador e seus amigos e para a população para assistência à saúde para assistência na segurança na educação no meio ambiente na assistência social sempre alega que não há recurso olha a situação que nós estamos então é fundamental que esse movimento que está sendo feito aqui dos servidores ele se amplie que ele ganhe todo o estado de minas gerais que o povo precisa saber o que está acontecendo eu já repeti aqui várias vezes o governador tem que entender de uma vez por todas que estado não é loja zema estado não é para comercializar eletrodoméstico estado não é para dar lucro isso não é uma empresa o estado é para prestar serviço e serviço de qualidade e só haverá serviço público de qualidade com o servidor valorizado não é possível falar de educação de qualidade sem a valorização adequada do servidor na segurança no meio ambiente na saúde na área social e qualquer área essa é a nossa ferramenta esse é o nosso capital esse é o nosso valor e se ele não for respeitado e cuidado não tem como a gente cuidar do povo de minas gerais o governo zema entra para a história como o governo que foi o maior inimigo do servidor dos últimos tempos o maior inimigo do servidor porque nem se quer o diálogo nem se quer o diálogo e vejo o seguinte recentemente como se não bastasse por parte desse governo não haver a disponibilidade do diálogo não haver a sensibilidade com as pautas reivindicatórias chegou agora também ao nível da violência que sabemos que servidores da segurança foram agredidos por seguranças do governador por tentarem lutar por melhores condições esse é o tratamento que esse governo dá para o nosso servidor então eu me dirijo aqui aos deputados e aos deputados amigos deputados e aos deputados vocês que votaram o aumento de 300% do governador vocês que votaram o benefício fiscal para as locadoras e outros benefícios vocês que votaram o orçamento que dobrou a verba da publicidade mais de 7 milhões de reais para camarão para jantares e tudo mais não é possível que tenham tido a disponibilidade de votar essas pautas e não estão ouvindo o clamor dos servidores que quem está na ponta da lança amigos e amigas e deputados imaginem vocês quando precisarem do serviço público imaginem vocês por exemplo quando precisarem ir a uma delegacia acionar a polícia no momento que você tiver submetido lamentavelmente é um ato de violência é esse servidor que estará te atendendo esse servidor que estará te atendendo que está aqui lutando para melhores condições dele e de sua família então lembre-se disso que a gente uma hora vai precisar deles e a gente não pode abandoná-los nesse momento e nós que somos parlamentares que temos uma boa condição que temos um bom salário diferente da maioria do povo de Minas Gerais que esse sim precisa o tempo todo da escola pública da saúde pública da segurança pública dos serviços públicos amigos e amigas parlamentares escutem o nosso chamado o nosso apelo escutem o clamor dos servidores que é o clamor do povo de Minas Gerais repito dinheiro tem o que falta é prioridade se o governo não faz que a Assembleia faça obrigado presidente obrigada deputado Cristiano Silveira com a palavra o deputado Betão professores da UENG recebe o pior salário do Brasil do Brasil a UENG é pública a UENG é gratuita a UENG está em 19 municípios a UENG tem que sobreviver a UENG atende 23 mil alunos e o povo e os partidos a UENG e o pior salário do Brasil verdade é o pior salário do Brasil o salário dos trabalhadores da educação da UENG presidenta bom dia bom dia a todos os deputados e deputadas presentes a todos os servidores e servidoras do estado de Minas Gerais bom dia bom dia gente é um verdadeiro deboche o que o governo do estado faz quando se trata de apresentar uma proposta de reajuste salarial eu sempre gosto de lembrar que é um governo assim nos meus quase 40 anos de militância política é a primeira vez que eu vi um governo já falei isso aqui que vetou o próprio projeto de lei que ele enviou para cá ele enviou o projeto de lei aqui para essa casa garantindo um reajuste salarial para os trabalhadores da segurança pública em torno de 40% dividido em 3 anos em 3 parcelas ele pagou a primeira e depois deputado abacaé ele vetou as outras duas parcelas é a primeira vez que eu vejo isso e agora ele manda um reajuste de 3 um PL de 3,62% onde que ele se baseou para mandar esse índice de reajuste ele se baseou prestem atenção a todas e todos ele se baseou no reajuste do piso do índice do piso nacional salarial do magistério que esse ano foi de 3 pontos 62 só que nos anos anteriores o piso nacional do magistério teve um índice de 33,34% e depois 14,9% por que que ele se baseou nesse índice para mandar o reajuste dos anos anteriores então ele debocha com a cara dos servidores e com a cara dos deputados e das deputadas a base está tão envergonhada a base do governo que nem presente está aqui e não consegue não tem nenhum representante da base do governo inscrito para poder defender as ideias a proposta do governo então senhora presidenta esse é o governo do estado mínimo é um governo que entende que o estado deve abrir mão das suas responsabilidades e entregar para a iniciativa privada imagino o que que seria do povo brasileiro se o estado brasileiro fosse o estado mínimo durante o período da covid imagino o que que seria do povo do Rio Grande do Sul que ainda está sofrendo se não tivesse a mão do estado para estar tentando ajudar e deixasse por conta da iniciativa privada esse é o problema que nós estamos enfrentando aqui mas com uma forte resistência deputado Celino de Citrocel dos servidores das servidoras e do bloco aqui dos sindicatos e dos blocos de oposição e do bloco de oposição aqui na assembleia nós estamos enfrentando essa política que é uma política de desconstrução do estado de Minas Gerais tentando privatizar a Semig tentando privatizar a Copasa tentando privatizar a Condemiga a Gasmig e dizendo para os servidores que se você não estiver satisfeito com o salário que você está ganhando vá para a iniciativa privada ele não abre concurso público como é que nós vamos manter o estado de Minas Gerais então não vamos cair nessa falácia eu chamo a atenção dos deputados e deputadas do bloco de situação que defende aqui o estado não dá para a gente garantir isenção a gente não mas aqueles que garantiram a isenção para as locadoras de automóveis ou para as mineradoras que é uma isenção gigantesca são mais de 11 bilhões de reais delegada cheia só de isenção para as mineradoras e chegar aqui para propor um reajuste ridículo pífio como esse que foi apresentado por isso nós estamos chamando a atenção o destaque das emendas que estão sendo destacadas aqui as 5, 17 55, 56 além das emendas destacadas pelo deputado Sargento Mello então senhora presidenta para a gente poder permitir que todos usem da palavra já tem agora bastante gente inscrita eu encerro aqui a minha fala obrigado obrigado deputado Betão para encaminhar nesse momento com a palavra deputada Lohana bom dia Minas Gerais de luta gente eu vim aqui muito rapidamente porque o que a gente quer é votar e descobrir o que vai ser de Minas Gerais a partir dos votos que a gente tiver aqui hoje porque é isso que a gente está decidindo a gente está decidindo aqui hoje o que vai ser de Minas Gerais se a gente quer que o estado de fato seja entregue se a gente quer que o estado de fato acabe se a gente quer que o estado de fato deixe todo mundo na mão ou se a gente quer que Minas Gerais continue nos orgulhando pela universidade pela segurança pública pelas escolas esse é o caminho que eu quero e esse é o caminho que eu sei que eu tenho certeza que vários deputados aqui querem também eu trouxe só um compilado para todos nós discutimos aqui hoje sobre as mentiras do governador Romeu Zema o estelionato eleitoral que o governador Romeu Zema promoveu com Minas Gerais na eleição de 2022 gente eu vou falar isso por onde eu estiver no plano de governo do governador na página 18 está escrito o compromisso com a recomposição anual da inflação e apesar disso o governador Romeu Zema não quer dar sequer a inflação e como está aqui o Zema deve aos policiais sete anos de inflação é inadmissível que uma pessoa minta como ele mente e continue ocupando um cargo público continue exercendo liderança dentro dessa casa continue vivendo em paz governando em paz para além disso como foi como trouxeram aqui outros colegas deputados o argumento de que o Estado não dá conta de bancar é mentira assim como o argumento da lei de responsabilidade fiscal gente várias pessoas que estão aqui pega o telefone leia a lei de responsabilidade fiscal está lá no artigo 22 da lei está protegida a recomposição geral anual da inflação para todas as categorias o governador mente a recomposição geral anual é resguardada pela lei de responsabilidade fiscal então é uma decisão política não dá-la ao menos para todos e todas vocês e se é uma decisão política a gente tem que falar sobre quem que é o político que está tomando essa decisão tem muita gente que sobe aqui na tribuna e fala que o Zema é um empresário que o Zema odeia o serviço público e eu tenho uma pequena correção a fazer o Zema não é um grande empresário o Zema é um herdeiro gente e não há mérito em ser um herdeiro o Zema é um herdeiro de terceira quarta geração montado no império milionário e que eu duvido muito que passaria no concurso que vocês passaram que eu duvido muito que daria conta de sentar estudar para tirar as notas que vocês tiraram para passar pelo estágio probatório para ter o mestrado e o doutorado que os nossos professores da UENG e da Unimontes tem então vamos falar do Zema como que ele é um herdeiro um herdeiro que não fez um terço um quarto um quinto do que vocês fizeram para estar nos lugares que vocês estão e aí gente eu quero fechar dizendo o seguinte e talvez eu corra um risco especialmente com os amigos da segurança pública que estão aqui mas eu peço que os senhores me escutem de coração aberto os senhores e as senhoras ou a gente supera esse período de interdição ideológica que a gente viveu de uma parte expressiva do serviço público especialmente as forças de segurança acharem que a direita vai fazer alguma coisa por vocês ou a gente corre o risco de ver acabar com as carreiras mais importantes do nosso estado foi a direita que elegeu um governador que odeia servidor não importa se o servidor é policial civil ou professor que eles acham que é doutrinador é a direita que acha que o servidor público que odeia o salário que não gosta do salário que tem que está frustrado e que está cobrando tem que ir para a iniciativa privada é a direita que tentou dizer que os professores tinham que se organizar em consórcios para vender suas aulas para o estado é a direita que lá no Rio de Janeiro passa pano para a milícia então que a gente se posicione aqui hoje para entender que carreira de estado tem lado que defende servidor público tem lado que defende e tem muitos deputados aqui da casa que queriam muito votar do lado de vocês mas o governo de direita está colocando uma pressão que vocês não imaginam e que apenas nós da oposição e poucos colegas louváveis colegas estão indo contra vamos pensar sobre tudo isso porque essa interdição ideológica nos trouxe a esse cenário que a gente tem hoje a gente defende o serviço público a gente defende as carreiras mais importantes do estado e a gente está na luta ao lado de cada um e de cada uma de vocês que eu quero a polícia bem protegida bem paga com bons equipamentos para cuidar de todos os mineiros eu quero os professores protegidos bem pagos com boas condições de trabalho para educar o povo de Minas Gerais desde a infância até o ensino superior eu quero os servidores da saúde bem equipados protegidos e com condições de trabalho para cuidarem de todos os mineiros os do meio ambiente respeitados para que a gente não veja Brumadinho e Mariana de novo e é sobre todas essas lutas que o nosso bloco está mergulhado e empenhado em trazer vitórias obrigada presidente obrigado deputada Lohana para encaminhar nesse momento com a palavra deputada Ana Paula Siqueira deputada Ana Paula tem a palavra deputada Ana Paula bom dia bom dia bom dia bom dia presidente bom dia colegas deputadas deputados bom dia servidores de Minas Gerais eu subo hoje aqui na tribuna para esse encaminhamento para defender a valorização dos servidores do estado de Minas Gerais tarefa que eu cumpro desde o meu primeiro dia de mandato aqui nesta casa veio o primeiro ataque do governo Zema na reforma administrativa de 2019 esse governador gente desde o seu plano de governo apresentado na primeira campanha em 2018 ele manifesta claramente que ele elegeu inimigos no estado de Minas Gerais e sabe quem são os inimigos que o Zema elegeu? os servidores públicos os servidores públicos do estado de Minas Gerais são os inimigos que o governo Zema elegeu para dizer que faz um bom serviço pelo estado de Minas Gerais mas ele não sabe ele não sabe que se o estado funciona é por responsabilidade e compromisso de cada uma e de cada um dos senhores aqui nas pastas diferentes que os senhores ocupam se não é a presença do servidor público na força de segurança como será o estado de Minas Gerais? se não é o servidor público na política de saúde de educação de assistência social do meio ambiente da infraestrutura como que o estado desse tamanho vai funcionar e nós estamos aqui para demonstrar esse nosso apoio gente e dizer que nós não vamos admitir governador que aumenta em 300% o seu pobre salário oferecer migalhas por servidores públicos nós não vamos admitir governador mentiroso que faz compromisso não tem palavra não tem palavra e não cumpre documento assinado porque foi assim que ele fez com os servidores da segurança pública que não cumpriu o acordo assinado são sete anos quase sete anos enrolando a categoria e olha gente é o mesmo governador que deu a isenção de 1,2 bilhão para localiza e agora fala que não tem dinheiro para aumentar o salário do servidor digo para vocês governo diferente governo ineficiente governo do novo governo do novo governo vergonhoso vamos juntos a favor do serviço público de Minas Gerais Obrigado deputada Ana Paula nesse momento deputada Beatriz Serqueira retirou? portanto a presidência portanto a presidência solicita o deputado para encaminhar deputado Ricardo Campos vamos votar quero convidar para votar acho que a casa deveria votar o projeto vamos votar vamos lá portanto vamos dar início nesse momento deputado Antônio Carlos Arantes primeiro secretário se faz presente caso contrário eu peço o deputado doutor Luizinho faça a chamada das deputadas e deputadas por favor para todos nós nós aqui vamos votar Tadeu Leite, Leninha, Duarte Becher. Marcar, só marcar. Duarte. Como que falam? Não, né? Duarte não. Duarte Becher. Não. Betinho. Está aqui. Arantes. Alencar Silveira. João Vitor. Ajuda a nossa aí, meu irmão Vitor. Adriano. Ale Portela. Ana Paula. Andréia de Jesus. Arlen Santiago. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz. Bela. Betão. Binda Ambulância. Binda Ambulância. Bosco. Bruno. Bruno. Caporezo. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho. Charles Santos. Charles. Chiara. Coronel Henrique. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegado é Sheila. 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 A Sheila está aqui. Cristiano Xavier. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal. Douglas. Jean. 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 Jean Freire. Jean Freire. Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azeredo. Elismar. Enes Cândido. Elismar está aí. Fábio Avelar. Fábio Avelar. O Enes, não. Gil Pereira. Gil Pereira. Grego. Gil Pereira. Tá. Gil Pereira. Grego. Grego. Gustavo Santana. Ione. João Júnior. Tá. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco. Leonidio. Não. Lohania. Lohania, não. Lucas Lasmar. Ludi. Luizinho. Macaé. Maria Clara. Todos estão aí, né? Mário Henrique. Mário Henrique. Caixa. Mário Henrique Caixa. 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 Carlos Henrique, eu pus que tá. Cadê? Marli Ribeiro. Marquinho Lemos, tá aí. Marquinhos. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte. Naira Rocha. Naira Rocha. Neylandro. Noraldino. Oscar Teixeira. Professor Cleito, tá. Professor Wendel. Rafael Martins. Rafael Martins. Wendel, tá? Rafael Martins, tá? Raul Belém. Ricardo. Roberto Andrade. Eu vi ele aí, tá ali. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tiago Cota. Presente. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Presente. Zé Laviola. Presente. O Marquinho Lemos, que chegou aqui, ó. Segunda chamada, deputado Luizinho, por favor. Duarte Bechir. João Vitor Xavier. Ale Portela. Ale, agora tá. Arlen Santiago. Bim da Ambulância. Carlos Henrique. Ah, tá, já chegou. Charles Santos. Charles Santos. Bim também. Coronel Henrique. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal. Dorgal. Douglas. Douglas. Doutor Paulo. Não. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Enes Cândido. Greco. Ione. Leandro. O grego acabou de entrar aqui. Leandro. Não. Leonidio, não. Caixa. Caixa. Marli. Não. Mauro Tramonte. Mauro Tramonte. Não. Neilando. Não. Noraldino. Não. Oscar Teixeira. Não. Raul Belém. Não. Rodrigo Lopes. Não. E Tito Torres. Tito Torres. Não. Achei que marcou aí. Vamos ver. Atenção, deputados. A UENG é pública. A UENG merece respeito. O Brasil. Recebemos o pior trabalho do Brasil. Ele é do centro. O carro de riqueiro. O carro de riqueiro. O carro de riqueiro. O carro de riqueiro. Na rua. O carro de riqueiro. 55 deputados e deputadas presentes. Portanto, há quórum para dar continuidade ao projeto. Portanto, nós vamos dar início à votação em primeiro turno do projeto de lei 2309 de 24 do governador do estado que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento dos servidores públicos, civis, militares, da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto e a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação com a emenda número 1 que apresentou. Portanto, a presidência pede atenção às deputadas e deputados, pois vamos dar início à votação do projeto, salvo emendas e destaques. Vamos dar início à votação. Portanto, vamos dar início à votação do projeto, salvo emendas e destaques. Em votação. Iniciado neste momento o processo de votação do projeto em primeiro turno que diz respeito à revisão salarial dos servidores do executivo no índice de 3,62% oferecido pelo governo do Estado neste projeto. O que está sendo votado neste momento é o texto base sem as emendas e sem os destaques. E no painel a gente pode observar, você vê nas imagens aí, todos os votos até o momento são votos sim, apesar das discordâncias em torno do índice, todos os votos de base e oposição neste momento são votos sim pela aprovação do texto base. E na sequência a gente vai ver a votação, análise das emendas e destaques. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emendas e destaques. Pela ordem do deputado Rodrigues. Presidente, o governo, é bom que os servidores que estão nos acompanhando saibam disso. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora, isso serve para todos os servidores. Vocês devem perceber que a gente faz uma movimentação aqui intensa nos bastidores aqui, conversando com deputados o tempo todo, de um lado ou do outro. E agora a gente está percebendo que o governo veio aqui, está usando inclusive a oposição para votar o projeto principal, para retirar o coro, porque está com medo de perder as emendas. Então é bom que vocês saibam disso. Então eu quero fazer um apelo ao presidente, presidente, e fazer um apelo ao líder, o deputado João Magalhães, ao deputado Cássio Soares, ao deputado Carlos Henrique. Não retire o coro. Se os senhores e as senhoras prestaram atenção, vários deputados se ausentaram. Os deputados que estão aqui dentro, são os deputados que querem votar com o servidor. Esses deputados aqui, querem votar com o servidor. E o governo, o governo está enxergando uma derrota em plenário. Isso é vergonhoso. É vergonhoso, presidente. O que Romeu Zema faz com esse poder? O que Romeu Zema faz com esta casa? O que Romeu Zema faz usando deputados como se fossem marionetes? Como se fossem marionetes do Romeu Zema. Olha, vai lá, vota o texto principal e depois vocês retiram o coro em plenário. Isso aqui, presidente, é, na verdade, não é nem pela ordem. É uma questão de ordem que eu faço à Vossa Excelência, pedindo à Vossa Excelência, para que, inclusive, possa recompor o coro, porque se o João Magalhães, se o Cássio Soares, se o Carlos Henrique pede a base para sair, o que eles fazem? Eles retiram o coro para dizer, olha, nós votamos o projeto principal. Ok. Então, presidente, eu peço, eu estou retirando o meu pedido. Meu presidente, estou retirando o meu pedido de recomposição de coro, estou retirando. Mas peça a Vossa Excelência, presidente, peça a Vossa Excelência que faça um apelo, porque quando eles precisam de Vossa Excelência, eles vão até a Vossa Excelência. Presidente, para a sessão, peraí, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, a segurança, a educação, a saúde, todos os servidores que estão aqui, vão ver quais são os deputados que querem, de fato, fazer a justiça com os servidores. Obrigado, presidente. Eu vou pedir pela ordem, presidente. Obrigado, deputado. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu vou organizar os trabalhos. O deputado Rodrigues falou, o deputado Ulisses falou, depois o deputado João Magalhães, para depois o deputado professor Cleide e depois o deputado Beatriz Serqueira. Por favor, deputado Ulisses, por favor. Presidente Itadeu Leite, senhores deputados e deputadas, a todos que nos acompanham hoje aqui no plenário, pelas galerias, pela TV Assembleia. Nós estamos vivendo algo inusitado, presidente. É bom que todos compreendam esse processo. Mais que uma disputa política, o plenário está dividido. Nós temos 33 deputados e deputadas em plenário, ou seja, coro suficiente para continuar a discussão do projeto. Então, não é para encerrar, mas não tem o coro para a votação dos 39, porque a base do governo, seguindo a orientação do governador Romeu Zema, não quer votar os destaques. Nós votamos há pouco, companheiros servidores, a todos que nos acompanham, o reajuste, lamentavelmente, pífio, que o governo apresenta, de 3,64, mas agora que vem exatamente aquilo que pode aprimorar o projeto num gesto de reconhecimento e valorização dos servidores, que são as emendas destacadas dos deputados e deputadas que estão aqui no plenário. Emendas estas, unidas aqui com mais de 30 deputados, que propõem o mínimo de um reconhecimento aos servidores, que é a recomposição inflacionária dos anos de 2022 e 2023 para todos os servidores, da educação, da saúde, do administrativo e, de forma legítima, a todos da segurança pública que, merecendo até mais, compreendem o processo importante de luta para a gente fazer a recomposição inflacionária, que, inclusive, tem sido motivo de argumento e promessa não cumprida do governador Zema. O que nós queremos aqui, presidente, deputados e deputadas, e a todos que nos acompanhem, é votar os destaques, votar as emendas que garantirão aos servidores a recomposição mínima inflacionária de 2022, de 5,74 e de 2023, de 4,62. Então, esses mais de 10%, que não é um aumento de salário, é recomposição da inflação dos últimos dois anos. Então, nós queremos dizer aqui, sem contrapor o direito legítimo de cada deputado e deputada, mas dizer da autonomia que o Poder Legislativo tem e tem que se impor neste momento, de colocar a sua posição. Se o governo tem dúvida, se o governo não quer, a resposta é que esta Casa tem condições de dar hoje aos servidores, a Minas Gerais, é que o governo que não senta para negociar, o governo que mente, o governo que, a todo momento, diz uma coisa e faz outra, tem nesta Casa a autonomia, a altivez e a competência de votar o reajuste justo aos servidores. Por isso, quero parabenizar a cada deputado e deputada aqui, que se uniu, independente de posição política, independente de partido ou de lado, mas a favor dos servidores do Estado de Minas Gerais, para a gente garantir o reajuste justo e, dessa forma, continuaremos aqui, unidos, para não é derrotar o governo, mas garantir o mínimo que cada servidor e trabalhador da Baradora merece no Estado de Minas Gerais. É isso, presidente. Obrigado, deputado Ulisses, deputado João Magalhães, com a palavra. Sr. Presidente, é visível o esvaziamento do plenário, solicita a recomposição de coro. É regimental, portanto, a presidência solicita o deputado Eduardo Azevedo que faça a chamada das deputadas e deputadas. Obrigado, deputado João Magalhães, com a palavra. Obrigado, deputado João Magalhães, com a palavra. A presidência pede a atenção das galerias, pois, se porventura não conseguirmos fazer a chamada das deputadas e deputadas, o presidente será de encerrar a reunião. Portanto, por favor, deputado Eduardo, tenha a palavra para fazer a chamada. Deputado Tadeu Martins Leite, deputada Leninha, deputado Arte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado João Vitor Xavier, deputado Adriana Alvarenga, deputado Alê Portela, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Andréa de Jesus, deputado Arne Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Binda Ambulância, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Céline Cintocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, deputado Delegada Sheila, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Orgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Paulo, deputado doutor Wilson, deputado doutor Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado João Magalhães, deputado Leandro Genaro, deputado Eleto Pimentel, deputado Leonidio Bolsas, deputada Lohana, deputado Lucas Rasmar, deputada Lúdia Falcão, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mara Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Marquinho Emos, deputado... Deputado Vereco Presente, deputado Mauro Tramonte, deputada Naira Rocha, deputado Neyando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Teixeira, deputado Professor Clayton, deputado Professor Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Thiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Laviola, deputado Eduardo, deputado Duarte Berchir, deputado João Vítor Xavier, deputado Adriana Alvarenga, deputado Alê Portela, deputado Alencar da Silveira, deputado Arlen Santiago, deputado Binda Ambulância, deputado Bosco, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Charles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Orgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Doutor Paulo, deputado Doutor Wilson Batista, deputado Doutor Maurício, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado João Magalhães, deputado Leonidio Bolsas, deputado Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado professor Wendel, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, deputado Tiago Cota, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Tito Torres, deputado Zé LaViola. Senhor presidente, 33 deputados, deputados presentes. Pela ordem, presidente. Portanto, não acordam para dar continuidade aos trabalhos de votação, portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos mais uma vez.